Olá, meu nome é Rodrigo Guilherme Villarroel, eu sou oncologista do Instituto do Câncer no Hospital São Vicente, em Passo Fundo e estou aqui no Precision Oncology Review. Vim aqui para falar um pouquinho sobre o algoritmo de tratamento em 2018 nos pacientes com melanoma metastático que são portadores da mutação BRAF V600. Porque essa é uma questão que muitas vezes o oncologista está diante dela e tem que tomar uma decisão o que fazer em primeira linha? Faço terapia algo para esses pacientes ou faço a imunoterapia? Nós temos, obviamente, alguns estudos randomizados que estão tentando nos dar essa resposta de maneira mais objetiva mas hoje em 2018 nós temos que atuar nesse processo decisório por outras linhas de raciocínio e usar outros elementos para tentar ver o que é melhor a ser feito. Então eu comentei um pouquinho sobre isso, sobre como evoluiu a história do tratamento do melanoma nos últimos anos quais são os elementos que a gente tem hoje à disposição para tomar essa decisão e talvez o que se destaque nesse cenário todo é a gente identificar que aqueles pacientes que precisam de resposta muito rápida muito rápido, eu quero dizer assim, em poucos dias, ele está muito sintomático, com muita doença e que eu não vou ter uma segunda chance com esse paciente talvez esse paciente seja mais fácil tomar a decisão de que eu tenho que, se possível, começar para ele com terapia-alvo. Por outro lado, a gente comentou também sobre um biomarcador clínico que a gente pode utilizar hoje que é a presença de metástases cerebrais, muito comum nos pacientes com anônoma metastático porque nesse cenário, embora a gente tenha evidências de que tanto a terapia-alvo como a imunoterapia tem sim atuação em sistema nervoso central os dados de imunoterapia combinada de anti-PD1 com anti-CTLA-4 parecem ser mais consistentes no sentido de manter um controle mais duradouro evitando a progressão dessas metástases cerebrais Então, de certa forma, a presença de metástases cerebrais favoreceria hoje se pensar num primeiro momento, talvez mais fortemente, na imunoterapia combinada Fora isso, obviamente, tem que avaliar outros fatores clínicos que é qual é o estilo de vida do paciente as perspectivas que ele tem em relação aos cenários de tratamento se ele tem presença ou não de doença autoimune, se ele tem alguma disfunção ou não de algum órgão para a gente poder discutir outras possibilidades e tomar uma decisão que, obviamente, muitas vezes tem que ser individualizada Nós aguardamos ainda o surgimento de biomarcadores mais precisos para tomar essa decisão aguardamos, obviamente, como eu falei, a conclusão de estudos randomizados que nos dêem uma luz mais sólida nesse contexto mas, sem dúvida nenhuma, esse é um cenário muito estimulante que tem muita informação nova aparecendo e que vai, ao longo do tempo, nos ajudar cada vez mais a enfrentar esse tipo de decisão com maior precisão e maior benefício para o paciente Obrigado!